Excelentíssima senhora juíza de direito da 15ª Zona Eleitoral, doutora Luciana, excelentíssima promotora de justiça, doutora Cíntia, serventuários da justiça, prefeitos, vereadores, vereadoras, eu quero aqui externar nesse momento, em meu nome da Elisa, o agradecimento, em primeiro lugar, à justiça eleitoral, à promotoria pública, pelos trabalhos, pela condução que foi feita durante todo o período eleitoral, todo o processo, a tranquilidade, a transparência que é necessário e é preciso para que a democracia seja respeitada. Eu quero agradecer à minha vice-prefeita, doutora Elisa, a qual juntos conseguimos, digo que a vitória é do pleito mais difícil da eleição que Rio Largo já viu. Eu quero agradecer, sobretudo, à minha família, à minha mãe, professora Dionne Moura, eu quero agradecer a essa guerreira, minha esposa, a Nisabelle, aos meus filhos Antônio Neto e Antônia Manuel, aos meus vereadores, aos meus suplentes, eu quero agradecer ao povo de Rio Largo, mas quero fazer um agradecimento todo especial. aquele que permitiu que eu tivesse a oportunidade de mostrar ao povo de Alagoas, ao povo de Rio Largo e ao povo do Brasil, de que é preciso, exatamente, que se respeite a democracia, que se respeite a vontade soberana do povo, e dizer assim, nós haveremos de retornar à Prefeitura Municipal de Rio Largo e abrir exatamente todas as contas da Prefeitura para que a gente possa exatamente mostrar de que lado esteve a verdade e de que processo traumático, junto com a minha família, eu tive que enfrentar. Não quero individualizar esse momento, até porque ele não é meu, ele é de todos os recém-diplomados, mas dizer ao povo de Rio Largo que a gente vai continuar trabalhando para que cada dia e cada dia a mais a gente faça que Rio Largo melhore. Muito obrigado, que Deus... Muito obrigado, que Deus... Muito obrigado.